Sereça Poranga Nasceu um pé de Guaraná Sereça Poranga era a índia da tribo Saterimaué Conta a lenda, conta a história da índia formosa mulher Sereça Poranga era a índia da tribo Saterimaué Conta a lenda, conta a história da índia formosa mulher Foi numa noite de festa A tribo cantava o luar O índio inimigo seduziu Sereça Poranga para amar Foi numa noite de festa A tribo cantava o luar O índio inimigo seduziu Sereça Poranga para amar Maués, Maués, auê, auá Onde morreu? Sereça Poranga nasceu um pé de Guaraná Maués, Maués, auê, auá Onde morreu? Sereça Poranga nasceu um pé de Guaraná Sereça Poranga era a índia da tribo Saterimaué Conta a lenda, conta a história da índia formosa mulher Sereça Poranga era a índia da tribo Saterimaué Conta a lenda, conta a história da índia formosa mulher Foi numa noite de festa A tribo cantava o luar O índio inimigo seduziu Sereça Poranga para amar Foi numa noite de festa A tribo cantava o luar O índio inimigo seduziu Sereça Poranga para amar Maués, Maués, auê, auá Onde morreu? Sereça Poranga nasceu um pé de Guaraná Maués, Maués, auê, auá Onde morreu? Sereça Poranga nasceu um pé de Guaraná Maués, Maués, auê, auá Onde morreu? Sereça Poranga nasceu um pé de Guaraná Maués, Maués, auê, auá Onde morreu? Sereça Poranga nasceu um pé de Guaraná Maués, Maués, auê, auá Onde morreu? Sereça Poranga nasceu um pé de Guaraná O lelê, o lalá A caivota sobre o mar Mariscou a noite inteira Fez o meu amor sonhar O lelê, o lalá A caivota sobre o mar Mariscou a noite inteira Fez o meu amor sonhar O lelê, o lalá O lelê, o lalá A caivota sobre o mar Mariscou a noite inteira Fez o meu amor sonhar Meu amor sonhou Com a caivota que voava Trazendo na casa inteira Fez o meu amor O amor que ela sonhava Quando acordou O seu sonho aconteceu Ela estava ao meu lado Ao lado dela estava eu Era eu, o seu amor Tudo foi tão lindo Como o meu amor sonhou Era eu, o seu amor Tudo foi tão lindo Como o meu amor sonhou Mariscou a noite inteira Fez o meu amor O lelê, o lalá O lelê, o lalá A caivota sobre o mar Mariscou a noite inteira Fez o meu amor sonhar Meu amor sonhou Com a caivota que voava Trazendo na asa branca O amor que ela sonhava Quando acordou O seu sonho aconteceu Ela estava ao meu lado Ao lado dela estava eu Era eu, o seu amor Tudo foi tão lindo Como o meu amor sonhou Era eu, o seu amor Tudo foi tão lindo Como o meu amor sonhou O branco, o preto Tudo acaba num buraco O rico, o pobre Tudo acaba num buraco O feio, o bonito Tudo acaba num buraco O gordo, o magro Tudo acaba num buraco Essa é a vida Porque ninguém presta atenção Os morando em palácio Os morando em barracão Pensando bem Nossa vida é um buraco Buraco pra todo mundo Ninguém passa de um caco O branco, o preto Tudo acaba num buraco O rico, o pobre Tudo acaba num buraco O feio, o bonito Tudo acaba num buraco O gordo, o gordo Tudo acaba num buraco Essa é a vida Porque ninguém presta atenção Os morando em palácio Os morando em barracão Pensando bem Nossa vida é um buraco Buraco pra todo mundo Ninguém passa de um caco O branco, o preto Tudo acaba num buraco O branco, o preto Tudo acaba num buraco O rico, o pobre Tudo acaba num buraco Por que ninguém passa 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 num buraco Toda mocinha que completa 15 anos É uma loucura, ninguém pode segurar Cabelo comprido e já bate na cintura Não usa dança para não se atrapalhar Prende no cabelo um lacinho colorido Na sua idade ela sempre está sorrindo E o namorado pra agradar a namorada Fala meu amor, quero teu sorriso lindo Quero teu sorriso lindo Quero teu sorriso lindo Quero teu sorriso lindo Sorriso lindo Sorriso lindo Minha linda namorada Que sorriso lindo Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo Sorriso lindo, sorriso lindo Minha linda namorada, que sorriso lindo Toda mocinha que completa 15 anos É uma loucura, ninguém pode segurar Cabelo comprido que já bate na cintura Não usa prança para não se atrapalhar Prende no cabelo um lacinho colorido Na sua idade ela sempre está sorrindo E o namorado pra agradar a namorada Fala meu amor, quero teu sorriso lindo E o namorado pra agradar a namorada Fala meu amor, quero teu sorriso lindo Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo Sorriso lindo, sorriso lindo Minha linda namorada, que sorriso lindo Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo Sorriso lindo, sorriso lindo Minha linda namorada, que sorriso lindo Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo Sorriso lindo, sorriso lindo Minha linda namorada, que sorriso lindo Você me traiu friamente E acha que eu devo esquecer Diz que chora por mim Eu não sei se eu não amo você Eu te amei loucamente Isso mesmo eu tinha porquê Olha, sinceramente Eu já não amo você Não sei mais amar Ninguém Não sei mais amar Ninguém Não sei mais amar Sofri tanto por amor Não sei mais amar Ninguém Não sei mais amar Ninguém Não sei mais amar Sofri tanto por amor Você me traiu friamente E acha que eu devo esquecer Diz que chora por mim Eu não sei se eu não amo você Eu te amei loucamente Isso mesmo eu tinha porquê Olha, sinceramente Eu já não amo você Eu já não amo você Sofri tanto por amor Eu já não amo você Eu já não amo você Obrigado.